Oi gente, aqui na nossa quadra. Dessa vez nós vamos trabalhar jogos coletivos. Vai ser uma queimada. Mas e aí, como que a gente vai fazer para jogar queimada? Se a gente não pode vir aqui brincar juntos? Ah, eu tive uma ideia então, hein? Pelo menos assim a gente já treina. Vai ser uma queimada diferente. Vai ser uma queimada de tampinha. As tampinhas vão representar os jogadores. Vão ter jogadores de um lado e jogadores do outro. E a gente vai ter uma tampinha de cor diferente, que vai ser a bolinha, que a gente vai tentar queimar. Cada jogador que você conseguir queimar do outro lado, você tira do campo. E ganha quem conseguir queimar todos os jogadores do lado oposto primeiro. Quem não tiver o tanto de tampinha, pode pegar o papel do caderno, e amassar e fazer bolinhas bem pequenas. Cada participante pode escolher onde fica a posição dos seus jogadores na quadra. E a bola tem que ficar sempre na linha do meio. Pode escolher o lugar que ela vai ficar, para você dar o peteleco. Início de partida, deu peteleco. É só onde a bolinha bateu. Bateia. Bolinha bateu no jogador, você tira esse jogador e ganhou ele. Somente na pedrinha que a bolinha bateu. Ih, não bateu. E aí, bateu, perdeu a pecinha. De novo. E volta a bolinha no meio. Aê, ganhou! Agora é a sua vez. Pode brincar. Tchau! Tchau!